Salve corredores, olha quem tá aqui comigo de novo, a Luciana Polini, cara, ela é nutricionista e vem aqui tirar dúvidas que você possa eventualmente ter sobre suplementos voltados pra corredor, cara. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante polêmico, controverso, porque tem muita gente, né, que levanta a lebre da necessidade da reposição proteica, do whey protein, e outras pessoas não defendem, acham que não é necessário, etc. De qualquer maneira a gente vai explicar hoje as diferenças entre três tipos de whey, que é o whey isolado, o whey concentrado e o whey hidrolisado, e te explicar em qual caso isso eventualmente vai servir pra você ou não. Eu trouxe a Lu aqui justamente pra isso. Lu, explica aí pessoal como é que funciona o whey protein. Bom, em primeiro lugar, da onde vem o whey protein? O whey protein é retirado do soro do leite, tá? Então acontece uma primeira filtragem, onde é retirado, o whey é retirado, é feito do soro do leite. Qual a diferença entre eles? Primeiro sai o concentrado. O concentrado, ele é o primeiro produto desse processo de filtragem, ele é o menos filtrado, ele tem aí um pouquinho da gordura ainda do soro do leite, tem um pouquinho da lactose, que é o açúcar do leite. A concentração de proteína dele vai ser um pouco menor, por conta dessa proporção que vai um pouquinho, tem um pouco da gordura aí do açúcar. Depois ocorre uma maior filtragem e sai o isolado. O que que é, qual é a diferença? O isolado, ele praticamente não tem mais lactose, nem gordura. O tipo de proteína do isolado, ela já foi mais quebrada. Então, e o que que acontece? Isso é bacana porque a absorção dessa proteína vai ser mais fácil e mais rápida. Então, pra quem tem algum problema com relação à lactose, utiliza o isolado. O isolado, ele já não tem lactose e também não tem mais gordura. O tipo de proteína, pra quem tá se preocupando aí com relação à proteína do leite, digestibilidade, o isolado já é bem melhor, tá? Depois disso, a gente tem uma macrofiltragem bem técnica mesmo, que traz a hidrólise dessa proteína. Ela é mais quebrada ainda e aí são pedacinhos, elas ficam de tripeptídeos, essas proteínas, e a absorção é muito mais rápida, a digestibilidade é muito mais fácil. Isso já é indicado, o whey a gente não usa só pra corredor também, a gente usa pra até pacientes bariátricos, por exemplo. Então, pra pessoas com problema com leite, com a proteína do leite, o hidrolisado, ele pode consumir. Então, o corredor, ah, não toma o leite, o hidrolisado já vai ser bacana pra ele. E qual que é, bom, o whey normalmente no pós-treino, é isso? Depois do esforço, do longo que ele vai fazer? E aí é uma reposição de aminoácidos, é isso? O whey, ele vai fazer toda a recuperação muscular ser mais fácil, depois de uma corrida. A gente, numa corrida, a gente tem lesão muscular, né, por conta de todo esforço. O whey, ele vai, além de melhorar essa recuperação muscular, ele também vai fazer com que o músculo cresça, que ele fique mais forte. Então, o corredor, às vezes, não quer, não é pra ficar preocupado assim, não, quero ficar pesado, não, não é nada disso. O corredor vai ficar bem, ele vai estar com a musculatura íntegra, forte, que ele precisa disso pra correr bem, certo? Certo. Bom, ficou claro, eu acho, né, cara? Principalmente se você faz provas de longa distância, se você corre muitas provas, que também existe um desgaste maior, excessivo. Se você é um cara que gosta de inserir treinamento de musculação, se você faz toda a parte de exercícios de força pra sua corrida, eu acho que já tá bem indicado o uso do whey, né? Já, demais, demais. Isso já é uma coisa que tá totalmente comprovado o benefício. Gostou, velho? Se você não gostou, se você não entendeu, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa a sua dúvida, que a Luciana vem aqui e responde pra você, tá bom? Hoje, cara, a gente falou de um tema super bacana, que é importante, gente, ter várias... Você ouvir várias fontes de informação, essa fonte aqui é pra te explicar um pouquinho sobre a nossa visão, sobre a utilização desse suplemento, que, como a Lu falou, já tem os seus benefícios aí bem comprovados pelos estudos, etc. E eu, pelo menos, uso, você vê eu usar aí diariamente, então é legal botar uma opinião técnica em cima de algo que eu te mostro todos os dias. Fechou, meu camarada? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa sua pergunta e lembre-se, velho, se você tiver afim de comprar o whey lá da Houseway, você entra aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, vai lá no site da Houseway, compra com o cupom FOLHA, você tem 10% de desconto. Vou deixar aqui embaixo o cupom, você entra aqui embaixo e aí você utiliza o cupom e tem 10% de desconto na compra de qualquer produto que tá dentro lá da Houseway. Fechou, meu amigo? Valeu, grande abraço pra você, obrigado, Lu. Obrigada a você. Até a próxima.